Chegou a hora do nosso momento meditativo e eu te convido a exercitar a generosidade com você mesmo, com você mesmo, o cuidado consigo, o cuidado com seu corpo, o olhar amoroso para você, o olhar amoroso e compassivo para todas as experiências que você viveu, então, emanar a vibração da gratidão por todas as experiências, mesmo as mais difíceis, mesmo as mais cabeludas, que você possa, nesse momento, inspirar a confiança, inspirar a alegria, inspirar a gentileza, inspirar a bondade, inspirar a coragem para fazer com que a sua vida tenha o sentido, o sentido maior do teu propósito e você possa acessar esse propósito, que você possa assumir um compromisso com você mesmo, com você mesma, de fazer da sua vida uma jornada, uma caminhada, onde cada dia você dá um passo, onde cada dia você se determina a encontrar-se com você mesmo, a resgatar o que tem de melhor dentro de você, a explorar as suas melhores possibilidades, a inovar naquilo que você pode criar novas possibilidades, se abrir para o novo, sentir o seu coração se expandindo, e aí eu peço que você foque a atenção na sua respiração, e eu vou utilizar aqui a nossa ferramenta mágica, nossa ferramenta que veio lá, que veio lá do Nepal, de uma cultura milenar, dos tibetanos, e você vai se sentir como se estivesse tomando um banho de cachoeira, energizando as suas células através da corrente sanguínea, e cada inspiração sua agora vai levar o som do sino, com esse potencial amoroso, transformador e curativo. Então, inspire bem lento e profundamente, e agradeça por esse momento generoso, que você pode acessar os seus tesouros, que você pode acessar os seus mistérios, e você pode acessar a sua dignidade, com gentileza, com amor, com alegria, você se permite um mergulho profundo dentro de você, em busca da conexão com o seu propósito de vida, com aquilo que alegra o teu coração, com aquilo que faz os teus olhos brilharem, faz o teu corpo se alegrar, faz os teus dias serem dias motivados e inspirados a fazer parte da existência e contribuir com o seu melhor. diga assim para você, eu me sinto bem, eu me sinto bem em ser a pessoa que sou e me determino a aperfeiçoar a minha jornada pela vida, todos os dias, assim que me acordar, eu estou aqui para exercitar e expandir a minha melhor versão todos os dias. e aí e aí Amém.